A movimentação na parte da manhã foi tranquila. João de Deus segue internado no Hospital Neurológico de Goiânia. Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça ordenou que ele seja levado de volta ao presídio. Houve a cassação da autorização da sua internação, sob a informação de que o seu quadro de saúde melhorou e que o sistema prisional tem unidade lá que é capaz de dar continuidade a esse tratamento. Quando foi concedida, a internação de João de Deus era para ter durado quatro semanas, mas foi prorrogada graças ao estado de saúde dele, que era ruim, e já acumula 73 dias. Ele está internado desde o dia 22 de março. O Tribunal de Justiça disse que já foi notificado da decisão, mas que para fazer a transferência de João de Deus é necessário que a administração penitenciária de Goiás também seja avisada formalmente. Então, a qualquer momento, João de Deus pode deixar o Hospital Neurológico de Goiânia. O advogado de João de Deus diz que vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento de alguns profissionais da área criminal, é possível que a decisão do STJ seja derrubada. Eu acredito que hoje ou amanhã a defesa irá buscar a impetração junto ao Supremo. E aí vai ter um trâmite, um rito normal dentro do Supremo, com análise de uma medida chamada liminar. Essa liminar é verificada pelo ministro relator e pode ser deferida, ela pode ser concedida em 48 horas. É mais ou menos o prazo necessário para análise de um pedido liminar. E concedida essa liminar, ele retorna novamente para o hospital. O médium é réu em oito processos por crimes sexuais, posse legal de arma de fogo e falsidade ideológica. Um novo processo por estupro de vulnerável foi encaminhado à justiça no mês passado e está sendo analisado.